Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, aqui no meu canal eu gravo vídeos diariamente e eu falo sobre bolos, tortas, doces e salgados. E se você gosta, se você curte esse assunto, se você gosta de receitas, receitas de bolo, doces e salgados, eu quero te convidar para você conhecer o meu treinamento. Lá você vai aprender tudo sobre bolos, do início ao fim, do básico avançado, com técnicas inéditas e sensacionais. Também quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, para você curtir esse vídeo e também para você compartilhar o vídeo nas redes sociais. Tá bom? Então, fica aí com a receita! Tchau! 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 Pra você conhecer o nosso treinamento, é só você clicar no link aqui abaixo do vídeo na descrição e lá você vai conhecer muitas técnicas, muitas receitas sobre confeitaria e também muitos bônus extras, tá bom? Então pra você se inscrever no curso é só você clicar no link aqui abaixo no vídeo na descrição e lá você vai ter mais informações e olha, tem um desconto muito especial pra você que é inscrito aqui no canal, tá bom? Então é só clicar no link aqui abaixo do vídeo e espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, um abração, tchau tchau!